Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vamos para a parte 1 do guia e configuração do Cronomax. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ativem o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal onde você fica por dentro de tudo do submundo dos jogos. Além de trazer notícias e configurações de alguns adaptadores que até o momento são os melhores do mercado. Então aconselho que vocês vão na aba playlist e escolham o adaptador que você usa e vejam seus vídeos. Pois tem muita coisa explicativa para ajudar você a configurar e entender sobre o produto. Eu faço suporte para Cronozen, Cronomax, Strike Pack, Xim Apex e Titan 2. O link do meu WhatsApp está na descrição. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele você fica por dentro de tudo do canal. Tem um destaque que você consegue ver todos os vídeos que saíram para o YouTube. Além disso, tem as enquetes para escolha de conteúdo. Você também pode estar entrando em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas e também suporte. No Instagram tem a parte dos destaques onde fica tudo em relação a feedbacks de scripts free, pagos e suporte. Então, para ficar por dentro de tudo do canal, me sigam no Instagram. Se você quer comprar um Cronomax, na descrição tem um link de venda bem barato que não é taxado. Então, vejam os links que estão na descrição. Galera, se você quer ver algo bem roubado e sem muita censura, eu recomendo que vocês me sigam no TikTok. Lá vão sair muitas gameplays que basicamente não saem nos vídeos do YouTube. Porque lá é sem fronteira e eu posso mostrar tudo sobre tudo. Seja de vídeos de scripts que eu faço, seja de gamepacks, seja de recoil, de várias coisas. Então, eu recomendo que vocês me sigam no TikTok, porque lá não tem problema em postar esses tipos de conteúdo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, pois ele você vai aprender a como estar atualizando e configurando o seu Cronomax. Então, se você errar, não me culpe. Você que fez algo de errado. Bom, galera, antes de iniciar o GUI e configuração, é importante vocês saberem que existem 3 versões do Cronomax. E isso é muito importante, porque se você tiver a versão 1 e 2, você não tem direito à última atualização, que é a do 3. E com isso, tem muitos erros, falha de script, mouse e teclado não funciona direito e assim vai. Todos os links que estão na descrição são de Cronomax que vão até a versão 3.0. É safe para comprar. Agora, com o aviso dado, vamos para a explicação. O Cronomax que vamos estar utilizando nesse vídeo é a versão mais recente 3.0. Eu acredito que você já tenha um Cronomax, então vamos para um box simples para vocês entenderem o que vem nele. Bom, galera, eu vou trazer um box aqui do Cronomax, tá certo? É só para mostrar mesmo a vocês como é que ele funciona, onde ele funciona, se funciona em algum outro canto, tá certo? Então, é muito importante você entender que essa versão aqui é a versão 3.0 do Cronomax, que é a última. Eles não lançam mais esse aparelho aqui, então geralmente quem tem novo é porque não conseguiu vender e quem tem, tem usado, tá certo? O Cronomax funciona no 360, Xbox One, PS3, que está aqui atrás, e o PS4. Ele não funciona no PS5, porque no PS5 é necessário você ter o BeLoader. E como o Cronomax não tem a opção que nem do ChronoZen, que é o Remote Play que vocês vão estar vendo na tela, por isso que ele não funciona, tá certo? Tem gente que consegue jogar com o PS5, mas utilizando o controle inácuo com ele. Mas não fica aquela coisa toda não, você perde de jogar um jogo, por exemplo, o COD a 120 FPS para jogar a 60 só por causa do Cronomax. Então, é mais recomendado você comprar o BeLoader e um ChronoZen para jogar no PS5 do que o Cronomax, tá certo? No Xbox, você não passa por isso, porque os controles do Xbox não tem isso de autenticar para você jogar, por exemplo, na versão melhor do Xbox. Então, o Cronomax funciona até o Xbox SX, tá certo? Que no caso é o meu, tá? Além disso, ele funciona no computador também e funciona com teclado e mouse, que não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo, mais aprofundado. Tá certo? Como vocês podem ver aqui, ele funciona no Halo, no Call of Duty, qualquer jogo, no Battlefield, Mortal Kombat, que no caso é jogo de luta e muito mais, tá certo? Dentro dessa caixa, vem o aparelho, mas vem esses manuais aqui, tá certo? Então, aqui é o site, essa parte aqui foi desabilitada, por isso que eu estou trazendo esse vídeo do Cronomax, que eu não iria trazer, porque tinha um site explicando tudo. E como parou, não tem mais. Tem esse aviso aqui, que o controle pode ficar desconectando a cada alguns minutos no PS4, tá certo? Então, a gente vê que esse problema de ficar desconectando já é da primeira versão do Cronomax, então também tem isso no Cronozen, só que é no PS5. Mas, não quer dizer que vai ficar desligando toda hora não, tá certo? E aqui é mais um panfleto pra explicar como você conecta o Cronomax, todo o tutorial, tudo bacana pra vocês, tá certo? Então, basicamente é isso que vem. E, sem muita coisa, esse aqui é como vem o Cronomax. Então, deixa eu tirar aqui. Isso aqui é um Bluetooth, tá certo? Percebam que é 4.0, então isso é pra quem quer jogar via Bluetooth, só que eu não recomendo porque o Cronomax, ele dá um delay que é de 5ms, e com isso aqui você ganha mais 5, então você fica com 10ms, tá certo? Ele é até melhor que o Cronozen em relação ao tempo de resposta, só que tem coisas que o Cronozen faz que ele não vai conseguir fazer, principalmente na parte dos scripts, tá certo? Então, Bluetooth, isso aqui é caso você queira jogar com um fone, tá certo? Caso você queira jogar com o fone, porque você sabe que não tem como você conectar o fone diretamente, então isso aqui você conecta em um outro controle pra você poder utilizar o fone. Caso você seja do Xbox, eu recomendo que você compre isso aqui, que é o fone wireless do Xbox, tá certo? Porque eu não passo problema nem com o Cronozen, nem com o Cronomax, Titan 2, Apex e assim vai, porque conecta diretamente ao console. É muito bom você comprar um desse aqui, do que você ter que ficar ajustando e desajustando pra conectar o Cronomax ao seu controle, tá certo? Então ele vem com isso aqui, tá certo? Eu não sei dizer ao certo pra que serve isso aqui, eu posso fazer ou falar no corte do vídeo. Então, isso aqui serve pra alguma coisa, eu não faço a mínima ideia pra que seja, acredito que eu não vou usar, então, ignorar isso aqui. Além disso, ele vem com o cabo PROG dele, se eu não me engano. É, ele vem com o cabo USB, não é o C, tá certo? É da versão de celular mesmo, tá certo? Então, é bem tranquilo, não sei se você consegue focar aqui, cadê? Ó, o cabo, tá? Isso aqui é pra conectar o controle. E esse aqui é o cabo PROG dele pra você conectar ele no computador, tá certo? Então, você conecta basicamente aqui de lado. Ó, pronto. Conecta aqui de lado, tá certo? Então, eu vou explicar isso mais na frente. Então, esse aqui é o Cronomax, tá certo? Eu fiz um vídeo bem antigo, explicando a diferença do Cronomax e do Cronozen. Vai estar passando na tela aí, pra vocês verem como é que funciona. Esse produto aqui, ele tá basicamente novo, tá certo? Porque eu tenho ele há bastante tempo e eu nunca uso, porque como eu comprei o Cronozen, isso aqui ficou parado. Então, esse aparelho aqui tem a versão V1, V2 e esse aqui é o V3. Mas, ele tá desde 2013, se eu não me engano, até antes disso. Então, é um aparelho muito bom, tá certo? Agora que vocês viram como é o Cronomax e o que vem junto dele, vamos aprender a como baixar o programa e instalar ele. Bom, galera, eu tô aqui no computador, tá certo? E a gente vai baixar o aplicativo Cronos PRO pra você conseguir atualizar e adicionar os scripts. Então, primeiro de tudo, vocês vão no site cronomax.com, tá certo? Eu vou fazer aqui novamente. Vocês vão vir aqui na aba Zen Studio, vão em Downloads e vocês vão baixar o Cronos PRO, tá certo? Ele tá na última versão, tá certo? Então, você tem que ter o Cronozen V3 e vocês tem que entender que o Cronozen foi descontinuado. Tem como usar no Windows 7, 8, 9, 10 e 11, tá certo? E também você tem que fazer o Bootcamp no Mac, é a mesma coisa que o Cronozen, tá certo? Então, pra você baixar, você aperta em Downloads, ele vai lhe dar esse aplicativo aqui, ó, que no caso tá zipado. Então, tá aqui o aplicativo e o que vocês vão fazer é bem simples, vocês vão descompactar ele. Como vocês vão aqui, ó, aperta duas vezes, depois no segundo botão, Extrair para Cronos. Que ele vai abrir, ó, essa pasta aqui, tá certo? Apertou na pasta, vai aparecer esse aparelhinho aqui, tá certo? E vocês vão dar dois cliques. Apertem em Sim, que ele vai abrir essa janela aqui, tá certo? Então, vocês vão apertar em Next, Install e vão ter que aguardar. Após isso, quando instalar tudo, ele vai abrir um ícone, que vocês vão arrastar pra cá, eu vou deixar aqui. E apertem Finish. Pronto. Já está instalado o programa. Agora que vocês sabem instalar, vamos adicionar ele no PC e atualizar o aparelho. Bom, galera, agora vocês terem baixado e instalado o programa, a gente vai adicionar o Cronomax no computador. É bem simples. Então, vendo aqui a entrada PROG, vocês vão pegar o cabo que é igual à entrada, que é esse aqui, ó. Você vai fazer apenas conectar. Conectou. Conectou, ele vai ficar exatamente assim, certo? Depois disso, vocês vão pegar esse cabo e vão adicionar no computador. Pronto, galera. Após vocês terem adicionado o Cronomax no computador, vocês vão abrir o programa Cronos PRO. Se tudo der certo, isso aqui vai estar todo liberado, tá certo? E o que é que a gente tem que fazer é apenas atualizar o aparelho. Caso você esteja em dúvida se saber se o aparelho foi conectado ou não, é bem simples, galera. Vocês vêm aqui na parte aqui, ó, Tools, e vê se essa opção aqui, ó, tá ativa. Aí, o que é que acontece? Você pode também ver de uma outra forma, porque isso aqui aparece e meio que você não consegue atualizar se ele estiver conectado ainda. Aí você vem aqui, ó, e vê se isso aqui tá ativo, tá certo? Porque PS4 Wheel Edition, no caso, seria pra você usar volante. Isso aqui é a parte de torneio, caso você jogue mais jogo de luta. E o padrão é o que já vem nele mesmo. Então, galera, pra você ter a certeza mesmo que ele tá funcionando, é só você ver se dá pra atualizar o aparelho. Então, vocês vão vir aqui em Tools, Firme Update. Percebam que ele tá na versão 1.23, a versão do Chrono Zen é 1.24, tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, ó, percebam que a data é até diferente, é a última atualização que teve. Vocês vão vir aqui, selecionar essa versão e apertar em Next, que aí você vai atualizar o aparelho Chrono Max. Depois, Next e aguarda. Pronto. Aparelho conectado. Caso você queira ver se o Chrono Pro também precisa de uma atualização, você aperta aqui, ó, Chrono Pro Update. E aqui, ó, já fala que já tá atualizado, então não precisa de mais nada. Beleza? Então, como é que a gente sabe também que o Chrono Max, ele tá funcionando? Quando a gente vem aqui em Programmer e ele aparece a lista dos Game Packs aqui do lado, ó, tá vendo? Por que, pessoal? Quando você desconecta o Chrono Max do computador, isso aqui não aparece, tá certo? Quando você conecta, a lista dos Game Packs aparece assim que você conecta ele ao computador. Beleza? Basicamente é assim que você sabe que o Chrono Max, ele está ativo e também como atualizar ele. Agora que você sabe como atualizar o Chrono Max, vamos para a explicação da Index dele. Bom, galera, agora que você viu que o seu Chrono Max tá funcionando e também soube como atualizar ele, vamos para a explicação da Index do Chrono Max, tá certo? A gente tá aqui no library do Chrono Max, que no caso é a comunidade gratuita dele, que são pessoas de fora que fazem script e deixam gratuitamente, mas também tem gente que faz vendendo, que é o meu caso. O Chrono Max, ele é dividido pelas seguintes plataformas, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii, tá certo? Que é o Wii Remote. Além disso, é dividido pelos tipos de jogos, que no caso é FPS, corrida, RPG, música, plataforma e assim vai. Eu gosto de comparar o library do Chrono Max como se fosse uma mina de diamante, porque até você achar um diamante, você passa por muita pedra, tá certo? E a mesma coisa se aplica aqui, porque até você achar um script que seja bom pra você, que se adeque à sua gameplay e ao tipo de controle que você usa, incluindo os layouts do jogo, demora bastante. Por isso que a galera tende a comprar scripts. Aqui do lado tá o Visual Script, que no caso é pra você criar um script do zero, então tem as entradas, as funções, as lógicas, também tem a parte dos combos, que é bem simples de fazer, autospot e assim vai, tá certo? Pra você tá criando o script, você pega aquilo que você quer, adiciona aqui e você vai montando que nem um quebra-cabeça mesmo, tá certo? Você pode ir aqui, ó, e vai montando que nem um quebra-cabeça mesmo. Caso você não saiba fazer dessa forma, é só você apertar aqui em Visual GPC, que ele mostra como seria no GPC Script mesmo. Eu prefiro fazer dessa forma porque pelo quebra-cabeça é chato pra caramba, tá certo? Então, não precisa disso. Aqui a gente tá no GPC Compiler, que no caso é onde a gente cria os scripts mesmo, então, por exemplo, a gente quer criar um script de anti-recoio, tem que botar a parte anti-recoio, os valores, e assim vai. Então você quer que o valor do anti-recoio seja 50, pra taxa do controle, e assim vai. Então aqui é mais pra como você criar um script, tá certo? Aqui em Programmer já é a parte pra você adicionar um script, que é bem simples e fácil, que eu vou mostrar um pouco mais na frente. Nessa parte aqui a gente tem os Game Packs, tá certo? Qual é a diferença de um GPC Script para um Game Pack? Geralmente, galera, o Game Pack, ele abre uma janela quando a gente aperta aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele abre uma janela. Só que tem um detalhe. Perceba o quão falho é a parte do ajuste. Então, não se utiliza Game Pack do Chronomax porque eles são falhos. Se tu joga no botão, por exemplo, ó, não tem aqui o personalizado. Se tu joga no personalizado, tu não consegue alterar as teclas aqui. Tu compreende? Então é basicamente isso. Já um script criado, vamos dizer, é bem simples. Você não consegue abrir a janela, por exemplo, aqui apertando no 1, mas você consegue fazer toda a configuração pelo controle, tá certo? Vou colocar um script aqui pra vocês entenderem. Então, galera, pra gente estar adicionando um script ao Chronomax, é bem simples. Você vem aqui em gpc compiler, vem em file, open e procura o script, que no caso é esse aqui, ó. Tá certo? E pra gente adicionar ele, é bem simples. Você vem aqui, ó, programmer. Ele aparece aqui em compiler gpc. Ele sempre vai aparecer aqui desse lado. E a gente vai adicionar ele no slot. Pronto. Após isso, apertar em programa device. E depois, ok. Pronto. Adicionado. Então, bora lá. Como é que a gente faz pra apagar um script? É bem simples. A gente aperta aqui nos quadrados e aperta na opção da lixeira. Depois que fez isso, vem em programa device e aperta ok. Ele sempre vai dar o reboot. E você aperta finish. Você sabe que se der problema aqui nessa parte, você não precisa se preocupar não. Tá certo? É como se ele não estivesse conectando os gamepacks. Tá? Então, deixa eu ver aqui, porque pode ter desconectado também. Não conectou. Pronto. E aqui, voltou. Geralmente, sempre acontece esse erro de quando você deixa sem slot, ele não volta. Aí você tem que desconectar e reconectar ele novamente. Beleza? Então, basicamente, é isso. Não tem muito o que se fazer. Ensinei a vocês como adicionar, como apagar e como o index funciona. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser explicando como você adiciona o Chronomax ao Xbox, que é basicamente igual para a nova ou antiga geração. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que dê o like, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades do canal. Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho